E a dica de hoje é, você vai consultar a revisão do seu Axo Mercedes-Benz e no painel, ao invés de dar aí a transmissão, motor, revisão geral, eixo traseiro, que são as manutenções do veículo. Está aparecendo tudo um tracinho? Acompanhe o vídeo aí e veja a dica. Veja a dica, vamos para o vídeo. Olá pessoal, meu nome é José Ciano aqui do canal Ciano Show, estou aqui no Vaxo 20, 41 ano 2012, é um caminhão mais antigo, a consulta ainda no interruptor em cruz aqui no painel, mas para as demais versões que já são na direção funciona do mesmo jeito com exceção de umas siglas aqui para manutenção, tá? Eu estou aqui na manutenção, módulo WS, que é o módulo de manutenção, porém o painel aqui, ele te indica as próximas revisões a vencerem. Por exemplo, eu estou aqui no freio dianteiro, que é a sigla nesse veículo aqui do freio dianteiro, ele está falando aí que roda 130 mil. Mais informações aqui, ele fala manutenção, essa é a manutenção por tempo, é a cada ano que ela pede. Tá aqui que roda 410 mil, uma previsão, tá? Filtro de ar não fez, previsão ainda. Líquido do arrefecimento, segundo ele aqui roda, eita, esse roda bastante, hein? Tá meio errado isso aqui, mas vamos que vamos, caminhão 2012 deve configurar algo aqui diferente, vamos lá. Transmissão é o que a gente estava vendo há pouco, nesse carro aqui é o óleo do câmbio, tá? Motor a gente já viu também, passamos por ele, tem uma previsão aí de 37 mil motor, revisão geral 38, confirma a revisão geral junto com o óleo do motor. Tá, beleza, dica de hoje é, você vai fazer essas consultas no seu painel aí para saber quanto tempo falta, e aparece ao invés dessas revisões aí de indicação no painel, ele aparece aí uns tracinhos, vamos para a dica legal. Vou mostrar para você o porquê que ele aparece esse tracinho. Na maioria das vezes o pessoal vai entrar com o Star Diagnoses e ao entrar com o Star Diagnoses tem uma tecla que você tem que confirmar com não. Se confirmar com sim, vai sumir todas as revisões. Tem jeito? Tem, tem jeito sim. Porém você precisa de um Star Diagnoses num concessionário para ele estar online com a fábrica e baixar de volta os parâmetros. O aparelho de oficina aí paralelo, mesmo sendo Star Diagnoses, não consegue retornar essas funções ao painel. Então, atendendo a pedidos aí do pessoal que me ligou e pediu para mim fazer um vídeo aí sobre esse ponto aí no painel INS, porquê que sumiu as revisões, fica claro aí para todos que é erro na entrada com o aparelho Star Diagnoses. Não comprovo para vocês se o scanner também consegue sumir com essas revisões porque eu não trabalho com o scanner, tá? Mas, com o Star Diagnoses, deu uma vacilada ali. Hora de entrar com o Star Diagnoses, some todas as revisões do painel. É dessa forma. Só com o aparelho original, concessionário, fazer o download do painel novamente. Porém, não vai afetar em nada, mas você aqui no painel não tem mais como consultar as revisões. Some tudo, toda vez que você entra, vai ficar só uns tracinhos aqui e você não consegue ver com o painel aqui, fazer a sua consulta para saber o tempo das suas revisões, quanto roda a última vez que foi feita a revisão. Porém, com o Star Diagnoses, se entrar, ele ainda assim capta esses valores. O painel não vai mostrar mais, a não ser que faça um download com o aparelho original. Beleza? Vamos lá então. Vou mostrar a função para você agora lá no aparelho Star Diagnoses, como que faz essas revisões sumir. É um erro. Falta de dar uma olhadinha no momento de entrar, daí apertou a tecla, não tem mais como retornar. Vai fazer um download aí de 10 minutos e já era. Some as revisões do painel, módulo INS o painel. Beleza, gente? Beleza, gente? Está aqui o segredo da coisa. Você vai entrar com o Star Diagnoses, vai colocar aí o número do chassi, vai entrar aí com F2, F3, confirma, entra em todos os módulos. Ao entrar aí, antes que faça o acesso no veículo, ele vai fazer essa pergunta para você. Download dos instrumentos? E tenho aqui embaixo, sim ou não. Para prosseguir, você vai ter que apertar uma das teclas. Se você apertar essa tecla sim, ele vai fazer o download do instrumento, que é o painel. Fazendo esse download, o que acontece? Você apaga todas as manutenções que estão parametrizadas no painel INS. Como que você reverte? Você vai ter que fazer aí um download com o aparelho original, online com a fábrica, para repor de volta esses parâmetros no painel. Só dessa forma vai retornar, ok? Então, é isso aí. A dica de hoje é sobre justamente esse download aí. Se fizer no painel, você não consegue mais fazer a consulta das revisões no próprio painel. Então, aqui, eu vou entrar aqui agora com F3. Ah, confirmei. Aí, eu vou fazer aqui novamente um download, tá? Para ele voltar. Veja bem o que acontece. Eu dei um F3, ele está fazendo o download do instrumento. Ele me pediu 10 minutos. Vai fazer esse download. Não vou ter mais revisões no painel. Como eu tirei todas as revisões do painel com esse download, por apertar a tecla F3 errado, eu teria que apertar F4. Ele fez o download e sumiu todas as revisões. Eu vou ter que refazer o download novamente no painel do instrumento com o aparelho original. Aí, novamente, voltará as revisões. Mais uma curiosidade legal aqui, ó. O procedimento pode levar até 10 minutos. O download não deve ser interrompido, uma vez que pode... Isto pode destruir o módulo de comando. Que seria o próprio painel, né? Nenhum consumidor deve estar ligado no veículo, tá? O aparelho diagnóstico não pode ser desligado da tomada do diagnóstico durante o processo. E durante a transferência, nenhum outro programa deve ser inicializado. Então, errou? Deixa concluir, tá? Deixa concluir. Não se preocupa. Que daí dá para refazer novamente, tá? Dá para fazer um download novamente e volta todas as informações no painel. Então, a dica que ele deixa aqui é para não interromper, que isso pode destruir. Apertou errado? Deixa concluir os 10 minutos. Tem jeito, tá? Tem jeito sim. Faz um novo download. Fica show de bola. Pessoal, você que não é inscrito aí no canal, está chegando aí no Ciano Show. Então, se inscreve aí no canal. Pessoal, está uma dica legal aí. Um bom motivo para você estar deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal. Para a gente estar podendo postar mais vídeo legal aí para vocês, tá ok? Então, eu vou deixar concluir esses 10 minutos aqui e novamente só vou fazer o download online aí e fica show de bola, revisões novamente aí no painel.